Olá, boa tarde! O programa de hoje está no ar. A partir de agora, eu vou te fazer companhia nos próximos minutos, trazendo as principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Antes, eu quero agradecer a você que contribui com a família dos devotos e nos ajuda na missão de evangelizar e informar pelo canal de Nossa Senhora. Se você ainda não faz parte e quer conhecer, ligue no telefone que aparece aí na sua tela. Hoje é dia de saber das notícias da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. O Bruno traz as informações para a gente. Boa tarde! Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Aparecido Interessa ao Brasil. A Comissão para a Animação Bíblico Catequética da CNBB dá continuidade nesta quinta-feira, 27 de outubro, às 19h30, a live sobre a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. O tema abordado será a oração cristã. A formação é assessorada pela irmã Ivete Holtzman, mestre em teologia pelo Instituto Pontifício de Roma. A transmissão ocorre às 19h30, pelo horário de Brasília, pelas redes sociais da CNBB, YouTube e Facebook, e pelo canal da Catequese do Brasil no YouTube. Até o momento, as lives abordaram diferentes temáticas, como a profissão da fé e a celebração do mistério cristão. Para rever as outras lives, é só acessar o canal da CNBB no YouTube, procurando por arroba CNBB Nacional. Ainda falando do trabalho das comissões, a Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, promovem na próxima terça-feira, dia 1º de novembro, a Jornada de Oração e Missão pela Paz, dedicada aos missionários assassinados em missão em 2022. De acordo com a comissão, cooperar na obra missionária vai além de ir e realizar a missão em terras estrangeiras. É também rezar pelos missionários e missionárias que largam tudo para evangelizar e pelos desafios da igreja missionária. Ainda segundo a comissão, a Jornada de Oração e Missão deste mês convida a lembrar de tantos missionários e missionárias que lá no território da missão faleceram. No nosso portal tem um vídeo sobre essa Jornada de Oração e Missão pela Paz dedicada aos cristãos martirizados em 2022. Para encerrar, estão abertas as inscrições para o Simpósio de Formação Ecumênica 2023, que vai acontecer de forma virtual, dias 30 e 31 de janeiro do ano que vem. Esta edição do simpósio tem como tema reaprender a escutar e dialogar nossa missão e está interligada à reflexão da sinodalidade. O encontro, organizado pela Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB, vai refletir a sinodalidade e o ecumenismo, que são os processos de caminhar juntos. Segundo a comissão, um dos focos principais deste encontro é aprofundar o exercício da escuta, tão falado, mas também tão abalado, ferido e descuidado, sobretudo nos últimos tempos. O recado que este simpósio traz é a necessidade de reaprender a escutar e dialogar. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo e-mail ecumenismo.org.br Bom, Carol, por hoje é só. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde para você. Até semana que vem. Obrigada, Bruno. Até semana que vem. Ótima tarde. E um movimento de jovens presente em mais de 20 países, inclusive aqui no Brasil. A equipe dos jovens de Nossa Senhora transformam vidas através do Evangelho. A Rafaela Lourenço preparou uma reportagem sobre o assunto. Confira. Aprofundar a comunhão, partilhar vivências e crescer pessoal e espiritualmente em comunidade estão entre os pilares das equipes de jovens Nossa Senhora. Presentes em 18 estados mais Distrito Federal, os grupos transformam vidas ao direcionar jovens de 16 a 30 anos ao Evangelho. Eles são espelhados no carisma das equipes de Nossa Senhora, que é um movimento que já existe há bastante tempo no Brasil e no mundo todo, que é voltado para o casal, para o desenvolvimento da espiritualidade do casal, enquanto vivência da sua vocação matrimonial. Os filhos de alguns casais, num encontro internacional que teve desse movimento de casais em Roma, em 1976, eles então se reuniram e decidiram criar um movimento que os jovens também pudessem ter essa experiência de crescimento espiritual e partilha da vida cristã em equipe. Experiências transformadoras, como na vida de Lucas, integrante da equipe de Nossa Senhora das Graças, há cerca de dois anos. Ele conta orgulhoso que a influência vem dos avós. Eu cresci vendo as reuniões mensais deles. Então, eu estar no movimento de equipes de jovens de Nossa Senhora, para mim, é fortalecer ainda mais essa minha fé e querer mostrar para todo mundo que está vendo a gente o quão é incrível estar no movimento de jovens, de pessoas que estão buscando a mesma caminhada e nos mesmos desafios, não importa a classe social, não importa o que você passa, mas são os mesmos desafios em gerais. Os grupos são menores, compostos de 8 a 12 participantes, como explicou o representante internacional. Elas também têm um casal acompanhador e um conselheiro espiritual. Essas duas figuras importantes funcionam ali como um suporte para o jovem na caminhada, mas também como um espelho vocacional. Mensalmente, uma reunião, que é o que a gente chama de reunião formal, que é o momento onde a gente vai partilhar, estudar a palavra de Deus, estudar o nosso tema, a gente tem um livro tema. O movimento, presente em quase 20 países, impactando inúmeros jovens, tem um diferencial aqui no Brasil. As equipes são nomes das invocações de Nossa Senhora. Os outros países são, normalmente, o número, o nome da cidade é diferente. Após aguardarem dois anos devido à pandemia, representantes brasileiros foram ao encontro internacional em Roma. O que também chamou a atenção no Vaticano foi o presente inusitado da publicitária que trabalha com comunicação e bebidas estiladas ao Papa Francisco, em alusão à brincadeira feita pelo pontífice sobre o Brasil no ano passado. Muita cachaça e pouco oração. Eu falei, Papa, o Brasil te traz muita oração, mas só um pouquinho de cachaça dessa vez. E estava um cartão grandão, né, escrito assim na frente, aí ele deu risada. Toda a ideia da cachaça também era fazer justamente isso, a gente virar notícia para divulgar o movimento de jovens, se eu conseguir um jovem, dois jovens, que entrem no movimento, que tenha uma boa caminhada de igreja, vai ser a maior bênção. O jovem, ele possa expor os problemas, as dificuldades dele, tanto na vida espiritual quanto na vida pessoal. Participe do nosso programa enviando as sugestões de reportagens no nosso e-mail. Eu fico aguardando o seu contato. Hoje à noite, a Uarquivo A abre espaço para o especial Desafios da Igreja, desta vez falando sobre o garimpo no Brasil. A repórter Camila Moraes e o jornalismo da TV Aparecida viajaram para o Pará, onde está concentrada a maior riqueza mineral do país, para mostrar a instruição do meio ambiente. Você também vai ver a atuação da Igreja Católica na mediação de conflitos e defendendo as comunidades por meio da Comissão Pastoral da Terra, da CNBB. Vamos dar uma conferida no teaser? A Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta e ocupa 40% de todo o território nacional. Mas a riqueza não está somente na fauna e na flora. É nesse subsolo onde estão as maiores riquezas minerais do país. Serra Pelada foi programada para não dar certo. Então, como o governo não queria que o garimpeiro ficasse, ao mesmo tempo em que produzir riqueza, o próprio governo criava dificuldade para que o garimpeiro não pegasse muito ouro, para não se fortalecer economicamente e criar dificuldade no futuro. A exploração de metais preciosos está diretamente ligada à questão da terra e na demarcação de territórios. Esse assentamento em que a Liliane mora pertence à União e espera regularização desde 2015. Recentemente, passou a ser alvo de invasões do garim. Nesse espaço onde nós estamos, eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque é aqui onde os garimpeiros se instalaram. Garim clandestino não é garim clandestino, são milícia. Entendendo? Porque os que entravam aqui sempre tinham um batedor na frente, outro atrás. E com certeza todos armados. A luta do povo Tembé pela homologação do território levou anos. Até hoje, convivem com invasores. E agora, com medo do garimpo. Tem lugar, tem garimpo, né? Matos índios, os áis índias, né? Podemos dizer que a Serra Pelada de agora, nessa região do Pará, está na Serra dos Carajás. Só que aqui é feita a mineração em grande escala por uma multinacional. Além de provocar um rastro de destruição ambiental, geram impactos sociais nas comunidades. Cancanã dos Carajás, ela é uma terra rica. É um povo pobre. Está imperdível. E só lembrando que é hoje, às 10h30 da noite. E na semana passada, nós conversamos com o Padre José Ulisses sobre o primeiro congresso bíblico realizado pela Academia Marial de Aparecida, que vai estudar o tema do êxodo, que é ornamentado à fachada norte do nosso santuário. E eu quero lembrar você que as inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 31. Elas podem ser feitas pelo site a12.com barra congresso bíblico. O Aparecido Interessa Brasil fica por aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho